Danilo enfrenta Alma e avisa que vai ver os filhos. Ele acusa Alma de ter sequestrado os bebês e promete voltar com o advogado. Fred e Capitu se amam com delicadeza. Alma pede com lágrimas nos olhos que Danilo não leve as crianças. Os dois se abraçam chorando. Clara está tentada a viajar com Martins. Socorro vai embora. Danilo e Alma ninam as crianças. Cíntia acha que vilão está com os dias contados. Ema dá um grito ao flagrar Capitu e Fred tomando banho juntos. Pascoal acusa a filha de não respeitar nada. Fred garante que vai se casar com ela. Marcela manda uma foto e um desenho para Camila antes de piorar e ir para a UTI. Clara fica furiosa ao saber que Fred pediu Capitu em casamento. Danilo e Alma comunicam aos amigos que se reconciliaram e apresentam os gêmeos. Capitu pede emprego para Miguel. Helena abre a porta e dá de cara com Iris.